Olá pessoal, eu sou Yuri Maia do canal TDH Descomplicado e hoje vou falar sobre uma característica muito comum em quem tem TDH que é a dificuldade de terminar o que começou. A gente começa projetos, faculdade, curso, curso de inglês mas tem uma dificuldade muito grande de concluir aquilo, de chegar até o final. E por que é essa perda de interesse logo no começo, no meio do caminho ou até mesmo no final? Porque uma vez que a gente começa a perceber que aquele nosso objetivo não está trazendo um benefício a curto prazo temos a tendência muito forte a abandonar aquilo e isso pode ser explicado pela baixa tolerância à frustração. Acontece que ao longo dos anos eu desenvolvi uma visão mais positiva sobre essa minha característica e eu tomei consciência disso ao perceber que um dos principais ingredientes para quem tem TDH obter sucesso é amar aquilo que faz. E veja bem, já que temos a característica de abandonar facilmente o que é entediante e agarrar cunhas e dentes aquilo que a gente ama o que pode até justificar situações do chamado hiperfoco O que a gente não procura simplesmente, na medida do possível, buscar sempre fazer o que a gente ama E eu sei que não é fácil Eu mesmo já iniciei e terminei diversos projetos que eu acreditei ser algo bom Por exemplo, quando eu era pequeno, minha mãe experimentou me colocar na aula de artes pra ver se eu tinha vocação E realmente foi um desastre Na primeira aula, a professora pediu pra que eu desenhasse o que eu tinha dentro da mente Simplesmente falou isso Desenha nesse papel aqui o que você tem dentro da mente Aí eu fiz como se fosse uma chapa de raio-x Desenhei meu rosto de perfil com os dentinhos A caveirinha desenhada Ficou péssima, né? Aí a professora até chamou os outros alunos pra dar uma olhada e tudo E todo mundo olhou com aquela cara de... É... Enfim, não durou muito tempo e eu saí de lá Aos 15 anos também experimentei entrar numa escolinha de futebol Mas também não deu muito certo Era meio café com leite E as pessoas raramente tocavam a bola pra mim Então... Depois de quase dois meses eu desisti também Mais velho na época do vestibular Como eu já contei em outros vídeos Eu demorei quatro anos pra entrar no UNB Foi um período também bem criativo da minha vida Eu criei um programa chamado Extreme em TV Onde a pessoa podia assistir TV pela internet Isso lá em 2005 Mas como eu vi que eu tava muito envolvido nesse projeto Tava estudando pouco pro vestibular Eu resolvi abandonar tudo e voltar com força total pros estudos Mais tarde, depois de formado E antes de começar o curso de computação que eu estou atualmente Eu já tive a ideia de abandonar tudo aqui em Brasília E abrir uma filial de dedetizadora em Goiânia Tudo a ver com a área de tecnologia que eu tô estudando hoje, né? Mas graças a uma ascensão profissional eu resolvi abandonar esse plano Eu também já fui DJ de música eletrônica Cheguei a vender um carrinho velho que eu tinha na época De 5 mil reais mais ou menos E comprei tudo em equipamento Mas eu só tocava na casa dos amigos assim E a experiência não deu muito certo Eu também cheguei a criar um canal no YouTube Chamado Mundo Veloz Que é só sobre carros Mas devido a dificuldade de conseguir carros pra fazer avaliação A ideia também não deu muito certo Em suma, eu já fui muito criticado Por não conseguir levar as coisas até o fim E por nunca estar satisfeito onde eu estou E no caso dessa dedetizadora que eu quase abri em Goiânia Muitas pessoas riram de mim Inclusive minha família Acharam a ideia absurda Mas eu digo a você com toda convicção Você não deve ter medo Da opinião das pessoas sobre você A opinião delas pertence a elas Não a você Você deve saber filtrar as críticas E aproveitar aquilo que pode ser útil pra sua vida sim Mas não se preocupe com o julgamento dos seus projetos pessoais Eles pertencem a você E é você que tem que amar aquilo E levar até o fim Se assim você quiser Não levar os meus projetos até o final Nunca foi uma preocupação pra mim Até porque a única coisa que eu não acho razoável É você passar a vida inteira Fazendo aquilo que você não gosta Aquilo que você detesta fazer Eu acho que a gente não deve buscar uma, duas ou três vezes fazer o que a gente gosta A gente deve buscar dez, vinte, trinta vezes se for preciso Tudo que dá aquele tesão de fazer Aí sim a gente vai conseguir ter o hiperfoco Vai conseguir ter aquela performance que a gente tanto deseja Se trabalhar é inevitável A gente deve batalhar pela nossa felicidade Sempre Nas mínimas coisas E eu bato nessa tecla Porque eu sempre acreditei que ia chegar o momento Que eu ia encontrar algo que realmente me realizasse E uma dessas coisas certamente é a TDAH descomplicada Eu sou apaixonado pelo que eu faço no canal E isso me dá muito gás pra continuar E isso me lembrou até aquele famoso discurso de Steve Jobs Os formandos da Universidade de Stanford Nos Estados Unidos Onde ele mesmo diz que você deve persistir Sempre buscar fazer aquilo que você ama E não sossegar Não parar jamais Até encontrar Não se dê por satisfeito Eu vou deixar o link do discurso na descrição do vídeo E se você quiser saber mais sobre o TDAH E ter acesso a dicas exclusivas Além de ficar sempre por dentro do que acontece no canal Eu vou deixar um link na descrição Onde você vai entrar Vai cadastrar o seu e-mail E vai receber essas dicas Atualmente com dicas para os pais de crianças com TDAH Espero que tenha gostado desse vídeo Se gostou, clique em curtir Clique em gostei Compartilhe Deixe seus comentários aqui embaixo Curta o canal do Facebook e do YouTube também Muito obrigado e até a próxima